Salve galera, estamos aqui no QG do Saco do Maluco. Hoje a gente vai contar umas historinhas divertidas que aconteceram na nossa vida. A gente vai contar hoje, vai ser dividido em três partes. Júnior vai contar a história dele primeiro, depois vem a minha e depois eu não sei. E a gente vai contar a história sobre trabalho. Cada um vai contar um conto de trabalho aleatório mesmo. O que quiser, a história que marcou sua vida, você conta. Essa é a história do saco do maluco, começou na favela e tá ganhando o mundo. Deixa eu falar primeiro, a gente tá fazendo esse vídeo aqui porque não tá podendo sair ainda. É por isso que a gente tá aqui, conta essas historinhas. Teve aquele outro vídeo lá que vai aparecer aqui. Você tá falando sério? Explicando toda a situação que a gente tá passando aí que essa quarentena tá com brincadeira. Eu vou contar, quando eu fui trabalhar na cajou coroa. É legal, senta aqui na mistura. Ele falou que é velho, barriou. Primeiro eu tava de bom assim, aí o cara me ligou lá. Qual foi? Quer ganhar uma ponta não? Sempre os caras falam isso. Sempre assim. Qual foi? Não, pai. Tô ligado, não quer trabalhar, mano. Falei, quero sim. Quem não quer trabalhar, né? Ele disse, vai trabalhar de caseiro lá em Vila da Atlântica. Como é, rapaz? Aí já comecei a imaginar que tinha que andar armado, tá ligado? Tinha segurança? Que o caseiro, novamente, andava com a doce na mão espigada. Ah. Sentado assim mesmo, com o machinho na boca. No chapéu de cuirinho. E o duro da casa falou, olha, se entrar alguém aí, pode dar tiro mesmo, tá ligado? Eu pensei, cara, isso é de dar tiro. Se eu for se imaginar na chácara. Hum, hum. Aí quando eu cheguei lá na parada totalmente diferente. Era uma casa com piscina que eu já imaginava que era uma chácara. Hum, hum. Uma coroa chata com uma burra lá. E no primeiro dia de trampa ela mandou eu cortar uma árvore. Como é, rapaz? Ela mandou eu cortar uma árvore. Aí eu falei, rapaz, tá de boa ainda por enquanto, corta uma árvore. Pega lá o facão lá. Quando ela veio um facão parecendo uma faca. Ó, tá vendo o facão pequenininho. Corta uma árvore aí. Fui com isso aqui. Mas era primeiro emprego. Aceitei de boa. O que você acha assim mesmo? Tá. Doze horas pra cortar uma árvore, meu. Falta porra. Aí ela foi lá, trouxe o machado. O fundo do machado era aquele que tira da lasca assim, tá ligado? Tá quebrado? É. Que pode trapar para a mão. Ah, sim. Aí eu comecei a bater, o machado começou a vibrar da mão. Aí eu, hum, não tem nenhuma luva aí não? E aí eu fazia isso aí sem luva. É, hum. Mas você parou e vai pensar todos os corobas. Você que é melhor que o jovem dia em dia. Ah, hum. Aí eu comecei a cortar a árvore lá com a luva. Que era uma luva de jardineiro aquelas grandona. Comecei a cortar e pronto. É, meio-dia acabou. Nem acabou ainda. A primeira parte aí eu fui almoçar lá na casa da filha dela. Aí quando eu cheguei lá, é desgraçada falando. Eu e Juninho. Tava cortando a árvore lá. E ela sem ajudar não fez nada, velho. Aí de boa aí. Tem a mulher que tava almoçando lá comigo, que era empregada também. Ela falou. Ai, ela é assim mesmo? Você faz as coisas aí. Ela disse que ela fez também. Mas ela não ajuda não. Aí eu não quis nem falar nada, né? Vai que... Era o primeiro dia a mulher tá me testando lá também pra eu falar mal dela. É... E ela contar pra outra. O cara é um gênio. Aí eu volto do almoço. Aí quando eu demorava, ela... Ela tá comendo peixe e feixe? É o bapho, hein? É porque quando você come peixe, tá ligado? Tem aquela parada da espinha. Que você tira a espinha e vai comê-lo mais devagar. Aí por isso que ela... Eu tô sempre comendo peixe. Ela era rica, mas ela era assim, velho. Ela ficou fechada. Ela dava tchau assim, ó. Ficou fechada. Aí eu volto pra casa dela. Tava na boca e eu... Por quê, rapaz? Não, o bebê tá dormindo. O bebê? Ele tem filho pequeno, entendeu? Ela... Não, o gatinho tá dormindo. Fiquei com a água da porra. Quando eu descobri que foi o gato que tava dormindo, velho. E ela não queria que eu acordasse o gato. Tratou o gato como se fosse uma pessoa. Foi, parecia uma criança, o gato. Aí eu... O jubileu está esquisito hoje. Era o gato filhote. O gato velho já era o gato... Tinha mais de 13 anos já com ela. Pô, na idade de gato é o quê? Eu já tinha 16 anos. Acho que já tinha 16 anos. Aí ela pegou e mandou mostrar o mesmo palet, né? Beleza. No primeiro dia... Deu uma martelada no prédio lá. Pegou no dedo. Um ador do estofisco. O dedo começou a sangrar pra porra. Peguei no... Quando você se inferno, você não quer mostrar? É que nem no bar, né? Aí você já começa a esconder o dedo. E lá esconderam o dedo. Quando ela saiu de perto... Porque ela só ficou assim em cima de minha. Porra! Aí quando ela saiu de perto, eu fui no banheiro lá. Eu lavei a mão lá. Enrolei o negócio aqui. Era pra mim sair 4 horas da tarde. Era o horário. Ela completava as 8 horas. Você chegava que horário? Chegava 8 da manhã e saia 4 da tarde. Como era o primeiro dia que eu tava querendo mostrar serviço, Eu fui sair de lá umas 5 e meia, mano. Ela... Não, já tá na hora de sair bem. Nada, rapaz. Tá saindo ainda. Daqui pra lá é perto. Você quer ficar mais? Pô, eu vou mostrar serviço. Você tá maluco, mano? Aí fiquei lá até 5 e meia. Eu vim chegar aqui em casa tardão, rapaz. Eu não vi o horário já. No início era boa da ligadeira. Porque eu não gosto de loja de sapato. Uma vez eu trabalho em loja de sapato. E você tinha que ficar pegando o pé na piscina. E lá você não atendia ninguém. Era só você fazendo as paradas. Limpar a piscina, cortar grama, essas paradas aí. Aí depois que passou os tempos lá, velho. Já comecei a tomar ódio de tudo. Tudo que eu trabalhava a fazer, já fazia porraiva já. Tinha dias que eu faltava pra curra de... Eu faltava quinta-feira eu não ia, tá ligado? Poxa, já é quinta, amanhã e sexta eu também não vou não. Aí ainda tinha um sábado que era até meio-dia também. Poxa, eu não fui quinta nem sexta. Por que um sábado que era só até meio-dia? Nessa época você comprou de matemática? Aí quando chegava segunda-feira de manhã, velho. Aí depois que eu sei faltar esses uns três dias, eu ia agora, eu vou chegar lá, eu vou falar o quê, velho? Aí eu não pus o tempo pensando. Quando o Buzo ia chegando mais perto assim da casa, era vontade de faltar de novo. Poxa, acho que eu não vou não. Calma. E o pai quando chegava lá, Poxa, eu não ia nem quinta, nem sexta, nem sábado. Eu ficava pensando pra porra. Minha mãe tava doente. Minha mãe tava... Eu bati tanta gente na família já. Ela descanse. Pra faltar trabalho. Tudo que ela falava já... Tipo final de namoro, tá ligado que... Sou raiva. Só vem raiva. A pessoa vai falar que você já tá com raiva já. E eu querendo faltar, faltar pra ela me demitir. Aí que acabou assim, isso aí não foi eu. Olha aí, não aguento mais não. Comecei a faltar pra porra um mês faltando. E aquela época lá que você disse que... Você chegava e ela já tava na porra? Porra, era mesmo, velho. Aí eu comecei a chegar... Era pra eu chegar no trabalho oito horas, tá ligado? Começava a chegar nove. Mas e a trajetória de lá pra cá? Quando o chove ia aqui, tá ligado? O chove ia pra porra aqui. E lá ela falava que tava fazendo sol. Aqui o sol tá tão quente que eu não posso nem sair da rua que eu me queimo. A bicha é desgraçada. Que desgraçada, velho. Aí tinha um lugar lá em Vila da Trânsula que... Alagava, ficava cheio de... Só passava de barco o sol, tá ligado? E ela dizendo que lá tava fazendo sol que eu não podia sair da rua. Aí quando eu chegava lá, ela já tava assim no portão. Esse menino não foi não. Aí eu vi ela. Aí você tá ligado que... Aí a gente não tem muito aquela manhã de querer andar rápido. Ainda mais em não trabalhar. Eu achei aqui pra não chegar. Tipo na marizinha assim. Aí lá você vem atrasando e já tá vindo andando devagar. Aí quando você liga. Quando eu chegava de manhã o relógio dela tava bom. Uhum. Porque ela chegava e falava aí ó. Já vai dar nove horas, tá vendo? Não, foi o ônibus que atrasou e tal. Tá vendo, gente? Agora de tarde você vai ter que descontar aí. Da hora que você chegou, você vai ter que sair um pouquinho mais tarde. Aí eu... Não, tá certo. De tarde eu desconto. Aí quando eu ia perguntar a hora era de tarde. Que horas é essa? Não sei, mas relaxa. Tá ruim. A bateria tá ruim. Pra você não ir embora nunca mais. Eu ia pro banheiro. Eu bolhava o rosto do meu. Meu Deus. Não aguento mais. Tinha o rio lá atrás da casa assim. Ela falou. Vou matar essa mulher. Vou amarrar uma pedra grandão no pé dela. E vou jogar ela lá no rio lá. Eu falei. Não, não quero mais de trabalho aqui não. Aí. Ela pegou. Demitiu. Ela pagou os meus tempos. Ainda você ficou também um tempo. Sei lá. Eu fiquei um tempo. Ela... É. O filho dela mandava ele lá. Aí eu falava que ia. Mas eu tava cabreiro. Porque tinha aprontado. Penseu que o cara queria lhe pegar. É. Aí se eu falar. O cara ia me matar lá. Chega aí. Só lhe punava. Ficou um tempo. Sei lá. E depois. Eu fui. Quando eu cheguei lá. Ele tava tudo de boa comigo. Era aquela pessoa que tem toque. Tá ligado? Porque tudo que é certo. Se tiver um negocizinho. É assim. Tudo certinho. Ela queria. Aí o chão na casa dela. O piso assim. Aquelas prestas do piso. Sim. Ela queria que esfregasse ali. Pra limpar. No meio do piso assim. Aquela frestinha. Puxi. Não é. Aquilo ali. Não se limpar não. Pra quê? Eu não sei. E quando eu fui pra lá. Eu pensei que era trabalho de caseiro. Ah. Eu trabalho lá bom. E eu não queria. Foi empregado doméstico. Você virou a diarista. Que ela tava dando ali pra fresta. Na parada. No piso. Até os tetas assim. Aqueles pau que tem no telhado. Não. Ela queria que eu lhe passe aquilo ali. E passa assim. Olha o queimado. Porque no esculpinho. Que passagem. Não assina as capas. Por isso aí. É até. Se eu fosse eu não ia mais mesmo. Nem pegava dinheiro. Ela era uma mulher tão desgraçada. Que parecia aquele. No meteor. O jardineiro não ia lá. Falar que eu não gostava dela. O piscineiro não ia lá. O piscineiro começou a me ensinar. Pra não ir? Eu vou lhe ensinar aqui. Pra você aprender a economir mais aqui. E ele falava que eu não gostava dela. Que tinha que usar o produto da piscina dela. E ela queria economizar. Falei. Não. Não é isso tudo não. Aí. A piscina só ficava verde lá. E quando o piscineiro ia limpar. Ele usava o produto. A quantidade certa. Tá ligado. Pra deixar azul. Pra tirar o verde. E ela falava que ele tava gastando demais. Ué. Aí ele começou o parolho. Não queria mais limpar lá. Falou. Mas eu não vou trabalhar nada lá. Mas nada lá. A mulher economiza demais. Não quer nem pagar. Ué. Tem que ser mulher rica. Essa foi a história resumida. Se alguém. Ainda tinha mais coisa. Tem mais tudo. A próxima história é a minha. É de Marcelo. Quem quiser que eu conte. Mas eu termine essa daqui. Eu vou lá. Porque aqui eu não escrevi nada não. Aqui foi o que eu fui lembrando. Mas se ver que gostaram aí. Eu vou escrever lá. As paradas lá. Que eu mais acho. Barril lá. Engraçado. Eu pego e trago pra cá. E aí. Um ano desse trabalho aí né. Dez meses. Dez meses desse trabalho aí. É muita história né. Tem a história lá que. Dez meses como dez anos. Como se fosse dez anos. Aham. Tem a história. Tem a história que ele. Ficou sozinho na cara da mulher lá. Pra cuidar do bicho lá. Que ele não contou ainda. Mas se vocês quiseram. Gostou. 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 Se não gostou. Odacê. Essa é a história. Do saco do maluco. Começou na favela. E tá ganhando o mundo. Quem não queria ver. Já fomos na TV. Essa é a brega forte. Que eu mando pra você. Ele entrou de um cavalo. Se ganhou de você. Oh. Eu falei o. O. Da. Se. Não sei o que quer dizer. Essa palavra. Mas dá.